Boa noite. Uma semana após a adolescente de 15 anos ter sido morta pelo ex-namorado no bairro de Itapuã, a família da jovem ainda busca respostas para o crime. Hoje os pais da garota foram pedir apoio jurídico no SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. O desabafo de uma mãe que sofre com a dor da perda de uma filha de apenas 15 anos. Eu vejo a minha filha em todos os momentos. Eu vejo o cabelo de minha filha passando. Eu vejo a mão da minha filha, a voz da minha filha falar abenço a minha mãe. Eu não desejo até de brigar com ela, de gritar, de falar tira isso do Face, pare com isso. Por que você se veste assim? Eu não tenho mais que ele está vivo. Ele pode vir a responder judicialmente, mas a mãe dele sabe que ele está vivo e eu. Não vou ver nunca mais a minha filha. Uma semana após a morte de Andresa Vitória Santana da Paixão, os pais da estudante dizem não ter paz com a falta de informação da polícia sobre a investigação do caso e o paradeiro do acusado que continua foragido. Adriel Montenegro dos Santos tem 21 anos e mantinha um relacionamento com o adolescente. E o término do namoro teria sido o motivo do crime. Após buscar a garota na porta da escola, ele teria atirado na nuca da estudante na varanda de casa, no bairro de Itapuã. Adriel já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma, envolvimento e roubo de carro em 2014. A prisão preventiva dele já foi solicitada pela polícia, que está em contato com parentes e amigos para descobrir o paradeiro do acusado. Nós estamos investigando, estamos fazendo um trabalho de captura. Quem tiver qualquer informação com referência a pessoas, Adriel pode ligar para o telefone 3116-530, que é o telefone do SI, ou mesmo 3116-533, que é o meu telefone direto. A gente vai manter o máximo de sigilo. Claro que entraremos em contato também com a DHPP, porque o importante é que a gente tenha realmente um pano de tudo como é que aconteceu. Os pais de Andresa procuraram ajuda jurídica no SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que vai buscar mais celeridade no caso. Procuraremos a delegacia, que está apurando o caso, para saber qual o andamento, em que pé está, uma vez que todo é sabido que o autor foi identificado, mas evidentemente cabe imediatamente uma prisão. Não é possível que um assassino dessa teia permaneça livre, porque isso estimula outros. E logo após isso, nós acompanharemos no Ministério Público e depois no Judiciário. A família da estudante acredita que a prisão do acusado está demorando de acontecer pelo fato de Adriel ser filho de um policial militar. A justiça já é morosa, a gente fica sem formação, fica mais difícil ainda. Eu só quero que ele pague judicialmente o que ele fez com a minha filha, para outra mãe não passar. O que eu estou passando é o que eu não desejo. Nem para a mãe dele a dor que eu estou passando. As minhas notas, é claro.